A natureza. Olá. Estamos no parque de Gaudinho. Estou construído para Gaudinho. Qual? E vamos filmar. Então, pai, como se chama este parque? Eu acho que estamos no parque. Parque de los banquitos. Não, não é assim. Parque Güell. Ah, Güell. Ok. Então vamos lá filmar. Onde está Monique? Ali. Com o guia. Veja o guia. Guia de Barcelona. E Catalonia. Mostra os nossos telespectadores. Não, a câmera não se vira. Mostra aos telespectadores a paisagem do parque. É o que interessa. O nosso programa. As coisas. O banco. Eu não sei qual é a casa deste tal Gaudinho. Aquela ali qual? Aquela torre ali? Sim, esta torre é a casa do Gaudinho. Decide aí. A Monique já decidiu. Tente mostrar o banco para os telespectadores. Ali dá para ver o pedaço do banco. Você vê que tem muita gente sentada e praticamente não se vê o banco. Onde está o banco em��ia. Olha uma dança. Se aproxima para ver a dança. Vem. Olha a dancinha. Está até um contributo. Deixa eu ver o que é isso. O que é que está aqui? O que é que é? É isso aí. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL